O pessoal está comendo aqui, por causa dessas pedras que está só ouro Atrás dessas pedras em roda no encosto, está só ouro O pessoal está tirando a tela para limpá-la O pessoal está tirando a tela para limpá-la O pessoal está tirando a tela a tela para limpá-la O garimpeiro dominando o bico jato Cortando por baixo da pedra com o ouro saída lá debaixo O ouro cai aqui fora e ele é deposita lá Daqui a pouco ele fura pro outro lado Cuidou a cor da água, o segmento mais amarelo Vamos tirar a foto do lado O garimpeiro dominando o bico jato O garimpeiro dominando o bico jato O material vai ser mais rápido. É muito mais rápido. O material vai ser mais rápido. Apoio. 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 Obrigado.